Inclusive tem mais um momento em que o acidente, a batida aconteceu. O veículo vem, pega e encheia o ciclista e depois bate na árvore. Coloca a reportagem no ar. A imagem é de longe, mas dá para ver como foi o acidente. O trânsito próximo à rodoviária velha de Paissandu flui normalmente. Repare no vídeo, o momento em que o ciclista aparece. Pela imagem, dá para ver que ele não consegue frear a bicicleta e acaba atravessando a via direto. Bem na hora, o carro estava passando. A motorista, que seguia pela rua Batista Marcones, ainda tenta desviar do ciclista, mas não consegue. A vítima foi atingida em cheio. Veja novamente. Ao ser atingido pelo carro, o ciclista foi arremessado por vários metros. Trata-se de um adolescente que sofreu ferimentos graves pelo corpo. Ele tem 15 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital universitário. Não foi divulgado o estado de saúde do adolescente. Já a mulher que dirigiu o Fusca, depois de atingir o ciclista, acabou perdendo o controle da direção e bateu contra um poste. A frente do Fusca ficou destruída. Ela também sofreu ferimentos pelo corpo. A mulher, de 55 anos, precisou de atendimento médico e foi levada para o Hospital Santa Casa. Aí a imagem do momento do acidente. O Fusquinha Rosa vinha, o ciclista não conseguiu frear e foi pego em cheio, hein? Olha lá, que pancada, hein? E depois o Fusca ainda acabou batendo no poste. Isso aconteceu ali em Paissandu. E depois o Fusca ainda foi fechado.